E a SES Grand Rio ainda por cima, ela tá gabaritando, hein? Ela tá escolhendo ter palavra nova pra coisas antigas. Então eu quito saber se isso acontece na aula de vocês e se é necessário que o aluno tenha um pouquinho de paciência pra entender o seguinte. Pessoal, puxa a capivara dessa rapaziada. É só puxar a capivara dessa rapaziada, da história dessa rapaziada. Todo mundo que tá aqui, e o nosso time, tem uma história em grandes cursos preparatórios e quando o QC nos escolheu, não foi a revelia, pelo contrário. Deixa eu abrir uma interna aqui, né, que os alunos não sabem. Tinham centenas de professores querendo estar nesse projeto, do primeiro time de professores da história do QC como preparatório. Vamos lá. Pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês? Deixa eu pegar aqui um exemplo de conhecimentos bancários. Quando você vai pra aula, né, por exemplo, conhecimentos bancários, e você abre os tópicos e nos tópicos você tem os materiais, assim que você termina, né, a mesma lógica, né, dos materiais que estavam colocados, você conclui a aula e você vai indo pra próxima aula na sequência. E essa sequência que tá apresentada de aulas, ela tem direta relação com uma lógica construída pelo professor e pelos nossos especialistas do aprendizado. Então, por exemplo, vamos supor que o... Ô, Pedrão, só porque eu ia dizer que Pitel é uma gíria dos anos 70, você saiu da live. Então, pessoal... Tava sem som, mas agora tô com som também? Aonde eu queria chegar? Por exemplo, quando vocês têm aqui os temas e os tópicos, eu acho que em português talvez isso não aconteça muito, talvez em matemática isso não aconteça muito, mas nas minhas matérias acontece muito. E aí é um processo. Por exemplo, no edital da Caixa Econômica Federal não aparece o termo sustentabilidade. O que aparece é desenvolvimento sustentável. E se você abrir o tema economia sustentável, financiamento, mercado SPJ, essas palavras... Assim, economia sustentável aparece no edital. Mas financiamentos não aparece desse jeito. O que aparece é métodos de fomento à atividade da pequena produção rural. Pessoal, não existe uma matéria num concurso chamada Atividades de Fomento da Pequena Produção Rural. Isso é matéria financiamento. Então, aí eu queria apontar um pouquinho isso, porque você que tá começando a estudar tem bastante essa dificuldade. Então, por exemplo, eu e todos aqui, como que nós atuamos como professores? Ó, pessoal, tô começando a aula de sustentabilidade. No teu edital pode aparecer como desenvolvimento sustentável. Tô começando aqui a aula de financiamento. No teu edital pode aparecer como fomento à atividade do pequeno produtor rural. Porque o Décio, ele não teria tempo de vida. O Pedrão estaria mais careca ainda? Não, estaria do mesmo jeito. E a Thaís estaria com cabelos brancos se eles tivessem que gravar várias aulas da mesma matéria com o tópico que a banca, ela especifica. E a SES Grã-Rio ainda por cima, ela tá gabaritando, hein? Ela tá escolhendo ter palavra nova pra coisas antigas. Então, eu quito saber se isso acontece na aula de vocês e se é necessário que o aluno tenha um pouquinho de paciência pra entender o seguinte. Pessoal, puxa a capivara dessa rapaziada. É só puxar a capivara dessa rapaziada, da história dessa rapaziada. Todo mundo que tá aqui e o nosso time tem uma história em grandes cursos preparatórios e quando o QC nos escolheu, não foi a revelia. Pelo contrário. Deixa eu abrir uma interna aqui, né? Que os alunos não sabem. Tinham centenas de professores querendo estar nesse projeto do primeiro time de professores da história do QC como preparatório. Foi uma escolha de time muito árdua feita pelo time na época que escolheu, pelo Ricardo Baranoves, que todos nós ajudamos. Então, eu quero chegar no seguinte sentido. Quando você bate o olho e fala meu Deus, não tem desenvolvimento sustentável? Meu Deus, não tem o tópico tal? Tem sim. Vai assistindo a aula. O tema, às vezes, é um tema que a banca mudou. Ó, e pra concluir, pra vocês falarem um pouco disso, olha que absurdo. Do edital do CNU, que saiu há um mês, né? Pro edital agora da Caixa Econômica Federal, o mesmo tema, lá em realidade brasileira, aqui é atendimento e vendas, mudou. Ou seja, a mesma matéria, é o mesmo tópico, mudou de nome. E pra fechar mesmo, o Pedrão, ontem na revisão, eu rendi ele, né? Então, o Pedrão tava terminando, eu entrei pra render ele, aí ele falou assim, mora lá. Ó, pessoal, esse papo aqui, esse termo aqui, deixa quieto, joga pra cima, você vai gastar meia hora e você não vai conseguir terminar a prova. Este termo que ele tá falando, é um termo que se o aluno não for orientado, ele vai se perder e ficar nisso o tempo todo. Então, eu queria que vocês comentassem, é livre, né? Mas só pra gente dar uma orientada de tema, e a gente talvez vá pra rodada final. Não, vamos fazer essa rodada e depois a gente vai pras conclusões. Falasse um pouquinho sobre essa dificuldade que o edital, às vezes, ele não ajuda muito, e sobre temas que a gente diz... Ó, pessoal, qual seria a maior covardia nossa? A gente dizer todos os temas são iguais. Todos os temas têm a mesma importância. Cada um aqui dá um livro dessa idade pra vocês e diz... Tá tudo aí. Nós temos que bater no peito e falar dos temas mais importantes. Nós temos que fazer esse filtro. Então, um pouco nessa linha, eu sei que eu falei bastante coisa, queria que vocês desenvolvessem. Rezendão, eu posso projetar aqui o conteúdo programático de português? Indo naquilo que você falou, português são cinco questões. Aí, Thaís, também complemento, tá? O que você julgar interessante aí também, tá? Então, o que a gente vê? São cinco questões de língua portuguesa, tá? Então, o que normalmente, nas provas de dez questões da Banca CES Grand Rio, então é certo, sempre, 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 três questões de interpretação de texto, pelo menos uma questão, pelo menos não, né? Uma questão de crase, uma de concordância ou duas, ou duas, pontuação, tá legal? E colocação do pronome átomo. Colocação do pronome átomo. Isso. Então, isso aqui é o normal. É o que a banca cobra. Toda prova, a gente fala assim, ó, vai cair, vai cair. E aí, entra também as conjunções, tá legal? As conjunções que normalmente ela coloca lá como classe de palavras, ou de vez em quando ela coloca período, ou mecanismo de coesão e tal, mas a conjunção ela pede. A conjunção por isso, a conjunção entretanto, e demais. Então, isso é algo que a banca cobra. Só que é o seguinte, numa prova de dez questões, ela vai inserindo isso daqui. Tudo bem. Só que agora é o seguinte, nós temos cinco questões, e aí, ela criou, o que não faz parte do seu conteúdo normal, natural, a cobrança, ela colocou o item dois, argumentação e persuasão. Aí, ela colocou o item três, comunicação assertiva, linguagem simples, concisa, objetiva. Então, ela inseriu isso daqui, ó. Tá legal? Inseriu um outro conteúdo, que normalmente a banca FGV coloca, que é organização textual. Então, ela foi inserindo. Inseriu redação oficial. Inseriu redação oficial. Tá vendo aqui, ó. Repetiu, se eu estou estudando acentuação gráfica e ortografia, então, aqui, acentuação gráfica e ortografia, naturalmente, eu estou estudando a cor do ortográfico. A cor do ortográfico. Repetiu, simplesmente. Então, é o seguinte, esses assuntos, na realidade, é o que o Rezende falou, é a cara nova que se coloca. Porque, na realidade, se você for pensar bem, quando você estuda tipologia textual, que é o item 6, e que no edital anterior a banca cobrou, colocou lá no conteúdo programático, você vai ver que na tipologia textual existe o texto dissertativo argumentativo. Então, é natural que você veja lá os mecanismos de argumentação. Então, os tipos de argumento, a estratégia argumentativa, está aqui, como forma de persuasão. Então, o que eu entendo, o que eu vejo que a banca cobra quando ela ruma mais para a parte de tipologia, é você identificar uma estratégia argumentativa como uma exemplificação, uma relação de causa e efeito, um dado, um dado estatístico colocado no texto para comprovação de alguma coisa. Então, não é nada fora do comum que a banca normalmente cobra. Mas que, quando você estuda com a gente já a tipologia textual, esse elemento, ele já está. Tudo bem? Esse é um detalhe. Quando a gente estuda tipologia textual, também a gente fala do texto dissertativo informativo. Esse texto informativo, ele tem que trazer certa precisão de informação. Ele deve evitar colocar muitas frases perifrásticas, isto é, fazer muito rodeio. Então, deve ser um texto com uma linguagem concisa, objetiva, uma linguagem simples, porque atinge bem o público. Então, isso já está previsto, já estuda quando a gente fala tipologia textual. Só que, como o Rezende falou, a forma, a nomenclatura colocada pode ser um pouco diferente aqui e outra ali. Mas é basicamente. Então, a banca, ela foi trazendo, como se fosse uma novidade, algo que a gente já vê como cobrança. Isso é um detalhe. E aí, ela colocou redação oficial. Cara, quando você estuda redação oficial, a parte principal da redação são os atributos da linguagem na redação oficial. Os atributos da redação oficial, ela vai justamente bater em cima da objetividade, da concisão, uma linguagem simples, dentro da norma culta, a impessoalidade. Então, quando você estuda redação oficial, e aqui você vai estudar basicamente os atributos da linguagem, você já está estudando também comunicação assertiva. Só que tem uma nomenclatura diferente. Só isso. Thaís, fica à vontade para comentar aqui. Pedrão também, Rezendão. Manda ver aí, gente. Já faça um gancho. Pode deixar aí o nosso edital, o conteúdo programático, Déssio, até para poder fazer o gancho. Com relação à redação oficial, também se cobra um pouco de concordância nominal. Vossa Excelência, Sua Excelência. Então, nós temos aí também um gancho para um tópico que é muito exigido para a banca, que é concordância nominal e concordância verbal. É um assunto que sempre aparece nos certames. Então, é importante que o aluno tenha noção de que eles colocaram uma coisa que pode cobrar mais do mesmo. Eles podem continuar a cobrar o tópico de concordância nominal e verbal, mas agora dentro de redação oficial. dentro da ortografia oficial, o que eu percebo aqui? Eu não sei se os demais também conseguem visualizar, até pela boa explicação do Déssio, é que a banca pegou vários tópicos que poderiam ser resumidos. Poderiam ser resumidos. Ele poderia simplesmente colocar para você ali compreensão e interpretação de texto. Porque em compreensão textual e interpretação de textos, nós temos argumentação, persuasão, comunicação assertiva, nós temos organização de texto, porque se você vai trabalhar com a interpretação de um texto e a compreensão dele, você precisa saber como ele se organiza. Você precisa saber que tipo de texto é. Então, tudo isso está num tópico só. Se eu colocasse só a compreensão e a interpretação de texto, já estava ali. Então, esse edital foi feito para assustar. Olha, eu estou colocando mais coisas. Quando, na verdade, você só tem uma única ideia. Ortografia oficial compreende na língua o quê? Emprego de letras. Saber se é com X, se é com CH, se é com S, se é com Z. Acentuação gráfica faz parte da grafia da língua. Ah, mas é som, sim. Mas o som escrito é feito o quê? Pela tonicidade das palavras é marcado pela acentuação gráfica. Então, faz parte da nossa ortografia oficial. Emprego de hífen faz parte da ortografia oficial. precisava colocar a santuação gráfica separada e novo acordo ortográfico? Não precisava, porque está tudo dentro de ortografia oficial. Quando se fala de sintaxe da oração e do período, eles resumiram. Mas dentro da sintaxe da oração e do período, você precisa saber o quê? Predicação verbal. Você precisa saber conectivos, porque a gente vai falar sobre o período composto. Então, é aquele ponto que o Décio falou sobre a conjunção. A conjunção é um elemento de coesão, está lá em cima. É um elemento que vai aparecer na sentaxe da oração e do período, como ligar termos semelhantes, ligar orações. Então, é um assunto que está em vários tópicos. Se é um assunto que está em vários tópicos, é um assunto que precisa ser estudado, porque normalmente é cobrado pela banca. Normalmente, o aluno fica assustado com o número de tópicos que existem no conteúdo programático. Mas, nós precisamos saber ler de forma cirúrgica, precisa, o conteúdo programático para a gente não se perder. É basicamente isso. Não se assuste. É mais do mesmo em língua portuguesa. Vai, Pedrão! Vamos lá, galera. Primeira coisa, uma divagada rápida, mas que me deu vontade de falar. Eu estava acompanhando o Décio e a Thaís falando e eu acho maravilhoso pessoas que entendem de algo falar sobre... Eu acho maravilhoso. Quando uma pessoa entende de verdade um assunto e ele fala sobre assunto, porque ele ganha uma camada, então vendo o Décio falar depois a Thaís fazendo as conexões, é maravilhoso. E eu sempre lembro de um acontecimento bem bobo na minha vida, mas que mostra como a gente tende a ser ignorante. A palavra acho que é essa, sem nenhum conceito pejorativo. Eu sou ignorante em muitos aspectos e todo mundo é. Uma vez eu estava com um aluno e ele estava falando sobre a prova dele. Eu estou me preparando nisso. Aí ele falou, bom, português aqui é saber ler, saber escrever que acabou, né? A forma como ele tornou aquilo algo raso, algo simples. E aí quando eu vejo vocês falando, né? Eu falo, pô, cara, olha a ignorância de percepção que muitas vezes a gente tem sobre um tema, né? O quanto aquilo é amplo, é maravilhoso, quanta conexão, até quanta lógica tem por trás do raciocínio que foi construído. Então acho maravilhoso, só um parêntese. em relação ao edital em si, primeiro falando dos termos diferentes para coisas iguais, este edital que a gente tem de matemática financeira e estatística, assim, não dá para defender porque ele trouxe HP12C, um edital de matemática financeira que traz uso de calculadora como teórico e não faz sentido. Mas tirando isso, nessa parte eu só tenho a elogiar. Não a escolha dos temas, mas eles deixaram claro quais são os temas que vão ser cobrados, o que vai cair na sua prova, perdão, e aí fica só para a gente entender, como o Rezende comentou, da parte de estatística, por exemplo, regressão linear, cara, é um negócio muito demorado, é um negócio que você vai gastar meia hora para fazer, sabendo o que fazer. E aí, numa visão estratégica, de novo, para mim, o cômodo seria o quê? Tem que gabaritar, tem que fazer tudo, tem que estudar todos os tópicos. Mas numa visão estratégica, pensando como treinador, a gente tem que optar. Você está com 30 minutos sobrando? Pedro, eu não estou. Eu terminei a prova, estou com 40 minutinhos aqui, já revisei gabarito, tudo certo. Beleza, pega aquela questão de regressão que caiu e vai. Só que a gente sabe que a realidade do concurso não é bem essa. Você não vai ter 40 minutinhos ali sobrando. Então, muitas vezes, da minha parte, e eu sempre tento direcionar, isso faz parte do que eu acho correto como aula, eu sempre tento direcionar esse tema. Se aparecer, você vai deixar para o final. Você não vai fazer agora, você vai matar a prova inteira e deixar ele para o final, porque invariavelmente vai ser muito difícil. Tem que conhecer? É bom conhecer. Quer estar preparado? Tem que conhecer. Mas tem essa estratégia. Então, esse edital trouxe alguns tópicos que eu acho que não deveriam estar lá, porque são tópicos inviáveis de serem feitos, mas no geral você olha e sabe o que vai cair na prova. O que nas minhas matérias é até raro. E aqui, peço desculpas porque eu sou um cara eu não seguro muito o que eu penso, eu falo mesmo. E assim, eu vejo isso muito como covardia de alguns examinadores. Posso ter equivocado, mas na minha opinião, pensando que é um cara, pensando que é um cara que entende aquela matéria, que conhece tanto quanto eu, que conhece tanto quanto a Thaís, me parece muitas vezes covardia. Então você pega alguns editais de raciocínio lógico, por exemplo, que vem elaboração do raciocínio pelo qual é possível desenvolver e o cara enrola, enrola, enrola e não fala o que vai cair na prova. Parece que ele está fugindo de recurso. Parece que ele está deixando em aberto para aparecer um edital que assusta a minha prova e ter muitos tópicos. Tem 20 tópicos na minha prova, mas cara, nem faria sentido 20 tópicos diferentes numa prova com 5 questões, com 10 questões. Para que isso? Então, eu vejo isso de uma forma covarde, covarde em vários aspectos e eu acho que não precisaria acontecer. Eu acho que poderia ter o edital como foi agora de matemática financeira, elogio, por exemplo, matemática da Vumesp, que sempre é bem claro. Os tópicos são esses, 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 eu não vou repetir tópico se apareceu aqui a primeira vez e ponto e tal. Seria o ideal, infelizmente não é a realidade muitas vezes e daí a importância, uma das importâncias de nós estarmos aqui que é justamente direcionar isso, como o Bécio e a Thaís fizeram, mostrar, isso é igual a isso, não se preocupe, isso aqui é isso, ou eu dizer, esse tópico é muito demorado, deixa para o final e daí em diante. Ô, Pedrão, eu vou pegar seu gancho, cara, e nesse lance de covardia do especialista, ele abordar um quantitativo de temas que para ele faz sentido, mas para um aluno que em tese não é formado naquela área e não faz, é o cargo de duas mil vagas para TI, porque exige apenas nível médio, então uma pessoa que nunca ligou um computador na vida, tá, se ela não quer ligar o computador ela não pode fazer inscrição, se ela não é especialista ela não precisa saber e aquela parte de TI, do cargo de técnico, bancário de TI, são dois anos da graduação em TI, então como que você vai abordar em dois meses e meio, não exigindo formação, se exigisse formação específica daria para entender, dois anos de uma graduação, coisas que eu nem lembro mais.